Meus amigos, a gente tá andando pela Bahia de novo Viemos parar em Massarar, Massarando o pior Aí a gente andando por aqui, aí olha aqui, encontramos Maria Maria, artesã, e ela tem um tipo de artesanato que eu não conhecia Olha, tudo bem? Alegria de te conhecer, disse A gente parou aqui no ateliê da Maria e aqui trouxe peças lindas Qual o tipo de artesanato que você faz aqui? Renda Filé Renda Filé? Mostra aí, por favor, a Renda Filé Explica aí É de Alagoas Sim, pode falar mais alto? É de Alagoas, sou de Massaió, sou do bairro das Rendeiras, frontal da Barra Aqui estão algumas das peças que eu faço Tem cropped, tem caminhos de mesa também Tá bom de trabalho um negócio desse pra fazer? Quanto tempo? Sim Leva de 15 a 20 dias Certo Depende também da minha disposição Ah, da inspiração também, né? Da inspiração, né? Certo, certo Porque só um trabalho, como é um trabalho todo manual, todo feito à mão Exige um pouco da gente paciente, né? Entendei E tem também a blusa, assim, ó Olha que coisa linda, rapaz Que você pode usar aí lá Aí tu leva um mês, né? Fazer isso? Porque além de arteção, né? Microempreendedora E eu aprendi o arrenda filé Não foi assim, alguém chegou e me ensinou Eu vendo minha mãe fazer coxas, toalhas de mesa Lá em maçã, você morava? Lá em maçã, né? Sim, barro com toda barra Que coisa linda Todo trabalho, todo trabalho manual Olha aí Que peça linda, rapaz Que peça linda Vários trabalhos que eu já fiz Aí você botou o satélite aí na sua casa mesmo É Aqui na chegada de Maçará É a arte de Maria Bonita Que Maria sou eu e que Nica sou eu É aqui na rua da chegada, né? Que Maçará do Pió Na Vila das Flores Maria, explica isso, bosta por lá, diga Bosta as peças, essas peças vigentes Pela frente Também trabalho com peças indianas Por aqui, por favor, aqui Bota aqui, por essa frente aqui Dão um giro aqui Maria, explica por favor, Maria Para o pessoal Esses são os vestidos indianos, né? Peças indianas, vestido gorro E ele é um vestido todo trabalhado à mão Bordado à mão Esses bordados são todos feitos à mão Tem peças também em seda Uma seda É para todas as ocasiões, né? Não é só para... Esse aqui, por exemplo, não é só para o São João, viu? É para você usar em qualquer ocasião Você bota aqui uma rasteirinha Vai para um pagodinho Vai para onde você quiser, viu? Esse daqui também, ó Todo bordadinho aqui, ó Todo entrançado Esse também é todo no lese Todo bordado à mão, ó Tem várias peças Tem de tudo um pouco, viu? Esse branco aí é o que? Esse branco aí Esse aqui... Esse aqui é uma saída de praia Saída de praia, né? É, no lese Você também tem uma maneira de amarrar aqui atrás Certo Para ficar bem ajuste do chavinho Também tem bolsas Mostra as bolsas, por favor As bolsas em renda filé Que também é o meu trabalho Que legal Tem também um artesanato Que é as bolsas feitas de taboa Que ela é também um artesanato todo manual Que é de Alagoas também Olha, a taboa ela fica dentro do rio As artesãs chegam Ele é bem verdinho, não é? E bota para secar E depois que ele está seco Aquele lá Tipo um... A colha do milho, né? Também depois de seco Eles começam a trabalhar E isso aí, essas bela coisas Muito caro a bolsa dessa? Essa é de 180 Certo, beleza É, como é um trabalho todo manual, né? Tem biquínis Temos biquínis Temos maiô também Temos canga Masculina E eu conheço como cirula Esse aqui é canga? Certo? Não É... Cueca? Cueca! 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 Eu falei tanto de canga Eu sou eu, né? Cueca! 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 Quantos anos aqui Oito anos! Cueca! Eu vim casada O que é que quem Material Ia é em Maceió na capital na verdade é Uimbkel É que na verdade Au verdade no Conheceип minha irmãs que já conhecimos em Cine Então eu passou Eu não tinha coragem Eu estou aqui no meu celular, mas não é a primeira vista. E estamos aqui. Fizemos oito anos no dia 12 de junho, dia de namorado. Que maravilha! E aqui vocês alugam casas? Sim, temos duas casas de aluguel. Aqui é a nossa casa que nós alugamos e temos mais duas casas que nós alugamos. E as pessoas falam, vamos para o Marcelo, você quer sair aqui para o Marcelo? Não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum, eu sou feliz aqui. Que maravilha! Eu digo que aqui é meu paraíso na terra. E Mastarango Pior me ensinou muitas coisas e eu estava precisando aprender. Ao longo dos meus 44 anos. Que maravilha! É assim, aqui viajando, conhecendo pessoas simples, trabalhadores, dedicados, empreendedores, como a Maria. Na chegada de Mastarango Pior, eu estou indo para cá, dá uma passadinha aqui. Você vai encontrar uma chegada do Art Direito, o Ateliê Artes Maria Bonita. Aí você vai conhecer esse espaço e conversar com a Maria. E ela quando viu o carro parar... Pô, bom dia! Aquela educação de sempre. Muito obrigada pela atenção, Maria. Obrigada a vocês. Gostou do vídeo? Olha, aquela moça é sua? É minha neta. A sua neta? Você já é? Já, avó? Vem cá, moça. Vem cá, vem cá. É a Bruna Cecília. Qual é o seu nome? Bruna Cecília. Bruna Cecília. Qual a sua idade? 6 anos. Que morena bonita. Que morena bonita. Deus te abençoe, viu? E a vovó? Já aprendeu a trabalhar com a vovó também, não? Não, né? Tá certo então. Tudo de bom para você. Olha, que moça bonita. Essa é a Paia, meu rei. Ô glória! Gostou do vídeo? Vai lá, marca no joinha, no sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço a todos.